Ele quer que esses itens envelheçam com a casa e comecem a mostrar para o visitante uma outra cor que realmente vai mudar, que vai como nós mesmos vamos envelhecendo e também vamos mudando também. Eu comecei a entender e aprender que a gente é capaz de ser criativo o tempo inteiro. A próxima parada de hoje é aqui na Japan House, que é uma instalação que foi construída aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, recentemente, faz poucos anos isso, e a gente vai visitar e vou mostrar para vocês. É a mesma que faz aqui, então ela trabalha com técnicas também de encaixe. Como ele é um modelo contemporâneo, vamos dizer assim, diferente do pavilhão japonês ou de algum templo, claro que ele tem algumas intervenções modernas, né? Então, cabos de aço para segurar, a gente tem um grande vão, esse grande vão de entrada, então a gente tem alguns elementos modernos, mas ela compõe a... Vou falar sobre o Cobogó, então o Cobogó é uma invenção brasileira, de Recife. Ele entra ar, entra luz, então ele fez uma referência ao Cobogó. E a ideia é bem interessante, que a gente tem uma fachada de Cobogó e a gente tem a fachada de Hinoki, né? E ela tem até poeticamente, a gente fala um pouco, que tem essa... Chega nesse ponto que é um pouco do Brasil e do Japão, essa intersecção entre dois elementos, um elemento muito presente no Japão e um outro elemento criado e muito presente no Brasil. Trouxemos o Kobayashi, que é da região de Nígata, da província de Nígata. E ele fez... Essa é uma referência muito interessante, porque hoje vocês, lá no pavilhão japonês, vocês conseguiram ver aquelas paredes de papel, né? Então, do papel de arroz ou de papel washi também. Isso é uma forma contemporânea, né? Então, ele pega uma trama de aço, né? Uma trama de ferro e ele faz essa mistura do ashi, que ele é uma fibra, né? De uma amoreira, amoreira. E nessa fibra, ele mergulha essas placas, né? Essas treliças de ferro. Elas ficam embebidas, né? Com essa fibra. E aí ele faz a secagem e depois ele faz a instalação. Fez a instalação como um elemento decorativo, né? E aí a gente percebeu na casa que ele também tem no teto e ele forma também uma coisa um pouco acústica também. Então, é uma forma, vamos dizer assim, tradicional, aplicada numa construção moderna, né? Numa construção nova, né? Então, esse é um elemento que vai estar pela casa inteira. A minha área é a área de operações, né? Então, a gente sempre, muitas vezes a gente tem essas coisas de limpeza, né? Ele requer, sim, uma limpeza, vamos dizer assim, especial. A gente tem que fazer uma limpeza em tempos. Ele também vai se desgastando naturalmente. E a ideia é que a gente tem que repor as fibras. Então, tem o pessoal que repõe as fibras. E uma vez, quando veio o pessoal do arquiteto, eu perguntei pra eles assim, Ah, então, de quanto em quanto tempo nós vamos tirar isso daqui, né? Porque ele vai amarelar, né? Vai ficando sujo, vai mudando a cor, né? Porque ele pega a luz solar e tal. E foi muito legal que a equipe do arquiteto falou assim, Não, mas é assim que tem que ser. Todos esses painéis, eles sofram com o tempo mesmo, que ele vai mudando, né? É como o próprio Hinoki da frente, a ideia é a gente sempre ficar. Ele tem que sempre ficar branquinho, sempre tem que estar limpinho, tem que estar com essa cor de madeira. Não. Ele quer também que a fachada acompanhe o tempo da casa, né? Então, tanto a fachada de Hinoki quanto essa parte de Washi, ele quer que o arquiteto, né? Quando criou a ideia, ele quer que esses itens envelheçam com a casa e comecem a mostrar pro visitante uma outra cor que realmente vai mudar, que vai como nós mesmos, nós mesmos vamos envelhecendo e também vamos mudando também. Tchau, 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 tchau. A loja, né, fez uma, como se fosse também uma mini exposição brincando um pouco com o mundo dos saquês do Japão. Então, a gente tem o mapa do Japão, né? Então, aqui tem o mapa do Japão e eles têm uma legenda, então tem saquês de Hokkaido, né? Que é o extremo norte, né? E até Okinawa, que é o extremo sul, né? E aí eles brincam um pouco com as bebidas, os rótulos, né? Então, é um de cada, uma representa um de cada província, né? Aqui na Japan House, além das exposições, tem a parte aqui no primeiro andar da cafeteria, uma loja onde os produtos que são vendidos estão relacionados com as exposições que estão acontecendo no edifício, né? Na instalação e também tem uma biblioteca. A biblioteca é livre, você não pode pegar o livro e levar emprestado para casa, mas pode ler à vontade aqui. Então, enquanto você vem e toma um café, tem a área de descanso ali com sofás e você pode pegar os livros e ler à vontade aqui. Estão disponibilizados nas estantes e não tem nenhum controle prévio para retirar o livro, é só chegar e pegar. O curador dessa biblioteca se chama Haba, é o sobrenome dele, né? H-A-B-A. Haba-san, quando ele criou, ele cria essa biblioteca, ele é um especialista em criação de bibliotecas no Japão. E uma coisa que é interessante do sistema dele de livros, não sei, assim, uma biblioteca normal, você tem sempre o tema de A a Z, né? Então, se você tem a biblioteca, você vai lá buscar de A a Z, né? No conceito dele, ele acha que essa busca do A a Z é uma busca que, assim, te limita a sua criatividade. Então, como que ele faz? Primeiro que ele expõe os livros e ele trabalha o livro como uma peça de arte. Então, é capa, lombada, livros abertos, né? Estigando ao que o visitante, as pessoas possam vir e pegar um livro, né? E aí, ele ir pegando uma sequência de outros livros, né? Então, assim, ele não quer que a pessoa se limite só aquilo lá, eu quero só sobre o Ikebana, eu vou pegar o Ikebana. Mas ele tem uma linha de raciocínio onde ele quer que as pessoas façam uma busca pelas sensações dentro do espaço da biblioteca. Então, a gente tem livros raros, tem livros novos, livros usados. Todos esses livros vieram do Japão, com exceção de alguns livros em português, né? Que são as traduções das obras, né? Então, é bem interessante essa forma que ele trabalha a disposição das prateleiras, né? Então, dá aquele ar bonito que a pessoa pode... E aí E aí E aí E aí A gente tem a loja, nessa loja de Furoshiki, que a gente iniciou com a casa. Então, tem a mesma idade da casa. E aí, pra explicar sobre Furoshiki... Boa tarde, seu Guilherme. Como o Curito falou, a gente tá aqui há um tempo, já, desde que a casa abriu. E a gente traz o Furoshiki, que é essa técnica tradicional de amarração com os tecidos quadrados, né, lá no Japão. Então, todas as bolsas, os embrulhos que vocês veem aqui em cima do balcão, são tecidos quadrados, que com alguns nós diferentes, a gente vai transformando nessas diferentes maneiras de carregar as coisas, né. Então, é uma técnica muito, muito tradicional, mas que se estende até hoje e conversa muito com as necessidades atuais, né. Então, ao invés de tomar essa cola plástica, ao invés de gastar um material adicional, eu tenho um tecido que eu carrego e uso como precisar. Uma parte interessante da loja, que eles têm alguns acessórios que, assim, não são tradicionais, então, traz também essa parte um pouco da parte contemporânea por uma técnica antiga. Então, uma técnica milenar, antiga, de amarração, mas, por exemplo, eles têm, criaram, né, algumas, alguns instrumentos que podem, né, como alças, como... O mais interessante também é que todos os produtos são do Japão. Os tecidos, a gente encontra de dois fabricantes, um que outro, que são conhecidos por fabricados, assim, para isso, né. Então, a gente amarra, puxa, resiste bem, aguenta por muito tempo. É que essa exposição, de alguma forma, apresenta bastante desse espírito da casa, né, que é apresentar esse Japão contemporâneo muito unido a um Japão muito tradicional. Porque, quando a gente pensa no Japão, a gente pensa ou em tecnologia mega avançada, ou um samurai no Japão feudal. A gente tem aqui na exposição peças das 47 províncias que compõem o Japão. Uma de cada artesão, e todos os artesãos estão vivos, os jovens, mas que trabalham com técnicas tradicionais. Por isso que eu disse que carrega esse reunião, é o Japão que carrega o seu passado na mão, transformando ele e trazendo para o nosso mundo mais contemporâneo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto